Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje, boom bitch, moleques! Várias galeras aí perguntaram Cadê meu clã? Cadê o clã do Bruno Clash? Manos, hoje eu vim anunciar aí o meu clã Então se você tiver ligeiro aí, já cola aí Clã não, né? Força Tarefa Já começando numa anubada básica, né mano? Força Tarefa, eu tô ao vivo aqui Fazendo e jogando ao mesmo tempo aqui com vocês Não é gravado, então esse aqui tá bacaninha Vamos lá, amigons BR, comando da Força Tarefa Tem aí oito pessoas no momento E você pode colar lá com a gente Se você tiver jogando um boom bitch bacana E quiser colar, é só vir com a gente O meu nick aí é esse aí, Bruno Clash Essa aqui é minha praia, tá ligado? Já tá um pouquinho adiantada, mas não tanto aí Teve uma época aí atrás que eu tinha parado de jogar Agora eu movimentei mais Consegui adiantar bastante coisa aqui Mas quero voltar aí bastante com vocês Então já tem uma galera na Força Tarefa Quase que eu falo clã de novo Mas quero ver vocês lá com a gente, beleza? Então isso daí, vou ver aqui se eu consigo atacar alguma praia Tô com umas tropas prontas ali Ô, pegar umas gemitas aqui Gemitas não, mano, olha lá Olha a loucura, olha a loucura Doideira, mano, você é louco? Tô pensando que é Clash o bagulho Tem alguns diamantes aqui no boom bitch Olha lá, disponíveis Opa, o Doutor T tá ali, ó Doutor T tá ali Então vamos invadir o Doutor T E tentar pegar o máximo ali Subir ao máximo atacando ele Vamos lá, vamos ver o que vai rolar, né? Rapaziada, às vezes é difícil esse Doutor T Às vezes não Esse aqui acho que tá mais tranquilão Vamos meter logo esse aqui, ó Descer a lenha no Doutor T, moleque É, moleque, olha lá Destruindo tudo pra... Já era, moleque, tá louco Agora vamos desse aqui pra destruir ele Já foi pro saco Agora é só invadir, né, moleque? Agora é só invadir Aí eu vou com esse aqui pra segurar a porrada Depois vou pra trás ali com esse... Esses maninho doido E aí eu vou com essa aqui, ó Vou segurar, não vou atacar mais que isso, não Vou tentar travar aqui, ó Essa... Esse... Essa defesa aqui pra não dar dano nas minhas tropas Vou tentar destruir aqui, ó Essa bomba aqui pra não pegar minhas tropas, viu? Deu certo, mano Ah, moleque E aí, moleque Aí já era, né, mano? Aí é só fazer gracinha É só brincar, mano Vamos destruindo aí o Doutor T Arregaçando o Doutor T, moleque Ao vivo aqui Com o Boom Beat, mano Então me falem aí O que vocês acham Dessa série de Boom Beat, moleques Então é isso aí? E também vídeos com a conta principal E também vídeos com a conta principal Que é essa Vocês estão vendo que eu não tô nem utilizando todas as tropas Que doidão, né, mano? Vamos lá Vamos destruir esse aqui também, ó De repente já até dá um dano ali no... Na... Na... No quartel general ali do maluco Do Doutor T Olha lá, explodiu tudo ali, você viu, né? Explodiu tudo aqui, ó Cê é louco Agora vamos tentar destruir aquele quarteleira ali, ó Aquele quarteleira Botar, ó Por desencargo de consciência Só pra não... Ah, mas nem precisou Eles não chegaram a entrar ali na... No círculo onde pega ali a bomba E podia dar dano nas minhas... Nas minhas tropas Então vamos lá Vamos mais uma Mais uma, moleque Vamos mais uma, mano Boom Beat Cola comigo, Boom Beat Cola comigo com a gente, mano É nóis, hein Fazer parte aí da... Da... Do comando Da força tarefa, moleque Vamos observar mais uma aqui Vamos ver o que dá pra fazer Meu Deus Agora começou a complicar, hein, mano Cê é louco Vamo lá Cê é louco, moleque Bom, vamo tentar aqui, né, mano Vamo tentar e ver o que vai rolar, né Vamo lá Vamo tentar Vamo ver o que vai fazer aqui Qual vai ser a ideia Vamo tentar destruir ali em cima Aquela ali, ó Essa aqui Porque ela é treta, moleque Isso aqui é embaçadão Se você não tá ligado ainda, mano Essa aqui é embaçada, moleque Vamo lá Vamo dar porrada nele ali Vamo ver se consegue destruir ele Nossa, mano Deu quase nada, mano Cê é louco Mais uma, mais uma, mais uma Fudeu 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 Nossa, não deu nada, mano Cê é louco Se eu atacar isso aqui não vai dar Tenho quase certeza Deixa eu ver aqui Voltar pra trás Nossa, moleque Eita, porra Cê é louco, mano Vou tomar pau aqui, ó Vou tomar pau, moleques Que isso, mano Bom, vamo lá Vamo tentar aqui Tô com 19 Acho que na próxima ele cai, hein Na próxima ele cai Então vamo tentar destruir isso daqui, ó E... E vamo com tudo, moleques Vamo lá Vamo lá Vamo lá Segurar aqui, ó Segurar Eu ia gastar lá em cima Mas não vou gastar não Vou deixar ali dar dano Ali em cima Pra destruir Ai, não morre não Não morre não Não morre não, moleque Não morre não Agora sim Vamo lá Vamo travar lá em cima Pra não dar dano Boa Jogar uma Uma cura aqui, ó E um sinal ali, ó Fumaça Pra não ser atacado por eles Vamo ver se vai funcionar Se vai dar certo Nossa, mano Preciso de uma cura Preciso de uma cura Nossa Eu vou tomar pau Vou tomar pau Nossa Eu não acredito que não morreu Não morreu, mano Não morreu Morre, morre, morre Nossa, mano Eu vou tomar pau Nossa Apanhei, rapaziada Apanhei aí Dessa fase do Dr. T Não deu certo Tomamos pau E é isso aí Não tem muito o que fazer É isso aí, rapaziada Tomei um pau aí Apanhei na última, manos Mas é isso daí Vamo tentar subir aí Tentar destruir ao máximo Dr. T Já vou deixar aqui as tropas Prontinhas Vamo recolher aqui, ó As recompensas que veio aí É... Vamo tentar deixar algumas Algumas tropas prontas aí Vamo ver o que eu vou fazer aqui Bom, rapaziada É isso daí Vou aí me despedindo de vocês Desse primeiro vídeo aí Com a minha conta Principal Espero trazer bastante aí Então deixa todo aquele like Quero ver aí Mil likes No mínimo Pra esse vídeo E aí eu continuo fazendo Essa série de Boom Beat E vou aceitar todo mundo lá Que for agora No meu clã Na minha força tarefa Lá no Boom Beat Beleza? Aqui no Boom Beat, né? Na verdade Então é isso aí, rapaziada Vem com a gente Vem colar com a gente Porque tem, ó Tem muita coisa pra fazer aqui, ó Temos que avançar aqui, rapaziada Então preciso da sua ajuda Então é isso aí, rapaziada Venham com a gente Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo, rapaziada E deixa o seu like Pra fortalecer É nóis, rapaziada Muito obrigado Fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto